e aí galera beleza pela primeira vez opa seta não acho que é aqui ae nossa bem que tá zoado o limpador ali vai ter que comprar outro hoje pela primeira vez dirigindo cargão hein sozinho aí hoje não tem sonda aí porque da última vez eu tive que fazer muitos cortes cara começar a dirigir corte começar a dirigir corte é pelo motivo do som né não dá direitos autorais aí agora estamos sozinho som desligado e vamos que vamos de cargão e é aquela né prestando muita atenção nas coisas deixa eu baixar o vidro lá para escutar o ronco um pouco eu só esqueci de de colocar que não não tem tempo na volta na volta eu coloco que é uma gopro lá na caixa de de ferramenta do caminhão lá que daí escuta bem o ronco mas é massa dirigir esse caminhão galera esse caminhão é show de bom e tomara que hoje o ângulo da gopro ó esteja pegando bem cara pegando o painel aqui certinho e daí vai ser show de bom ó Pô, Breno, só esse vidro embaçado aí, cara Olha o ronco desse caminho, é bonito, na Pai do céu Deixa eu fechar esses vidros Aí ó, fica mais no silêncio aqui dentro Depois tem que tomar cuidado, é isso aí No caso, é grandinha aqui a criança Ah, sem ronco é ruim Então vamos com o ronco Deixa eu desligar esse ar-condicionado, hein Tá gelado demais Não sei o que aconteceu com a buzina desse caminhão A buzina do tomateiro Não sei o que aconteceu com a buzina do tomateiro E o caminhão tá vazio, tá, galera? O caminhão eu tô levando ele... Eu tô levando ele pra limpar, pra lavar. Mas esse vidrinho tá de brincadeira com mais, né? O do outro lado que tá estourado limpou, esse aqui não. O do outro lado que tá estourado. Vai dar dó voltar embora só, né? Caminhãozão limpo. Nessa estradeira aqui. Anda com o pé mal encostado, galera. Se baixar o pé... Bicho, anda demais, velho. Você tá doido. Subiu uma serrinha aqui agora. Acredito eu que não há necessidade. Mas eu tô de quarta reduzida aqui, ó. E eu vou... Colocar na terceira reduzida. Porque é aquela, né? Não tenho ainda muitas manhas do caminhão. Melhor ele ter seando reduzida aqui, ó. De boa, sobrando o motor. Tenho certeza que sobra o motor. É mais pra frente. A gente vai pegando o costume do caminhão. Vai pegando o jeito do caminhão. Mas por enquanto, tudo aquelas. Na segurança, né? Na certeza, digamos assim, né? Ainda mais que aqui tem que entrar meio firme, ó. Num catoladorzinho, hein. Aí. Show de bola. É bonito escutar esse caminhão subindo aqui. Quando tá com 400 sacos de soja em cima. É, logo, logo, né? Logo, logo já chega. Já chega as primeiras colheitas. Se bem que, a primeira soja que eu plantei, a gente teve que replantar tudo, né? Então, em tese, tá nascendo agora. Mas não, ainda tem bastante soja ainda que sobrou ainda. É. Sobrou, pode dizer, né? Mas que não foi replantado. Temperatura tudo certinha. Só tá uma luzinha da injeção ali. Mas esse caminhão vai ter que ir pra revisão. Revisão, acho que de 1000 km. Alguma coisa assim. Tipo, foi feito o motor dele e não foi... Não foi andado ainda, praticamente. Olha, nessa revisão que vai ver essa luz aí, né? Olha as galinhonas que voam aí, ó. Olha lá as galinhonas. Esse caminhão é bruto, velho. Não precisa acelerar nada, cara. Você tá doido. Só manter o pé, velho. Nossa, velho. Um filhotinho de Tucano morto, velho. Que judiação. Que judiação. Que judiação. Olha a sorte do meu primo, hein, tá? Filé do boi, cara. Aqui, esses dias, quebrou uma Kombi bem aqui, ó. No meio da estrada, galera. Quebrou o negócio da roda, assim. A roda ficou aberta, cara. Aí não podia andar a Kombi. Rapaz do céu. E eu fui o primeiro sortudo a estar atrás daquela Kombi, cara. Ah, quem tava descendo, beleza, né? Descia, pegava o barranco, assim, descia. Mas pra mim que tava subindo, rapaz, de carro. Foi difícil, cara, mas consegui. Daí agora ali, pelo que dá pra ver, Eles abriram meio que uma estradinha do lado aí. Ajudou. Os outros a subir, no caso, né? Mas eu dei alguma patinada ali pra passar. Mas eu dei alguma patinada ali pra passar. É isso aí, galera. Eu esqueci a câmera no caminhão, cara. Não, vou desligar esse som aí, né? É, esqueci a câmera no caminhão. Mas foi o seguinte, eu vim na estrada de chão E no asfalto o patrão veio. E eu vim de Hilux. Aí agora a mesma coisa. Vou ir... Vou ir embora de Hilux no asfalto, Que é o que eu tenho carteira, né? E daí na estrada de chão. Que daí eu vou de caminhão, daí. Beleza? É porque é... É arriscado, galera. Arriscado. A gente sem carteira, tudo aí. Pegar uma estrada, né? E agora nós vamos instalar um som no caminhão, cara. Vamos instalar um somzinho. Só preciso achar uma sombra. Então me ligando. Só que eu não vou atender. Acho que eu vou deixar ali do outro lado, ó. Tem uma sombrinha ali do outro lado. Vamos deixar do outro lado, ó, bichona. Famoso. Se o patrão ver, ele me mata. Beleza. Bom, galera. Assumindo aqui o cargão novamente. Acabei de sair do asfalto. Quer dizer, acabei de sair do asfalto com a Hilux. Ah, e agora assumindo o cargão novamente, aí. Vamos lá. É, foi feita a higienização no caminhão. Foi feita a higienização e foi colocado o som, galera. Deixa eu desligar o alerta, né? Tempo que eu ir com o alerta ligado agora. Deixa eu achar qualquer uma aqui. Deixa eu abrir. Essa é a mel. Essa é a mel. Essa é a mel. Deixa eu desligar esse rádio. Aqui não passa dois, galera. Por isso que ele é... Olha aí, ó. Não passa dois aqui de jeito nenhum. Eu calculei isso aí já. Daí ele dando sinal de luz, sinal de luz. Mas eu pensei que ia por causa do LED, ó. Porque aqui é uma barra de LED. Então é que a lâmpada tá um pouco branca. Deixa eu ver se eu acho aqui o botãozinho. Ó. Aqui é a luz do caminhão, ó. Aí um a dois LEDzinho. E aqui é a barra de LED. Bom, som desligado. Vocês provavelmente estão escutando o ronco do caminhão. Tem uma GoPro lá na caixa. Tomar que ela esteja filmando. Daí vocês estão escutando o ronco do caminhão mesmo, cara. Agora não pode andar mais com os hidro abaixado, né? É... Não foi gasto muito, galera. Eu até achei que não foi gasto muito pra limpar esse caminhão, cara. Até que não foi tão caro. É... Mas ficou filé, cara. Quer dizer, é 100% não fica porque é usado. É um caminhão... Enfim, querendo ou não, é um caminhão usadinho bastante, né? Então não... Quase um milhão de quilômetros, galera. 950 mil. Esse caminhão era verdureiro. Nas antigas dele. Então por isso que ele anda... Bastante. Logo, logo, galera, eu faço vídeo pra vocês no asfalto, tá? Quando a gente... Quando eu tiver carteira, tiver certinho aí pra andar no asfalto, aí a gente anda e... E eu trago pra vocês. E esse vídeo aqui... Não quero atender. É... E esse vídeo aqui, galera, vai sair bem... Bem longo pra vocês, eu acho. Acredito que fique longo. Mas... Mas eu quero trazer mais longo pra vocês aí. Eu quero tentar os vídeos das roças aí, fazer um vídeo só. Mas... Trazer mais longo, sabe? O que é que se assustou aqui, será? Essa aqui não tem ninguém ali. Desligar a luz alta. Deve ter estragado aquela dali. E o cara... Foi naquela export ali, provavelmente. É, então, galera, vai ter um vídeo por dia aí, mas vai ser um vídeo caprichado. Beleza? Então, aquela. Pela primeira vez, igual eu falei no início desse vídeo aí. Pela primeira vez aí, o chefe me liberou, né? De tá vindo sozinho com o caminhão aí. Claro, o caminhão vazio, né? Mas agora é pegar a experiência, galera. Andar com o caminhão vazio aí. Pegar as manhas. Na questão da troca de marcha. É... É aquela, né, galera? Tipo, eu brinco com o chefe que eu falo que... O simulador ajuda bastante. Ajuda na questão assim, cara. Você tem uma base. Você sabe que você tá num negócio muito maior. É questão de troca de marcha. Num carro pisou na embreagem, trocou, solta da embreagem e vai embora. Caminhão não. Pisa na embreagem, troca com calma, solta da embreagem com calma. Então, nessa parte, a gente já tem meio que uma dedução do jogo, né? No meu simulador, igual eu tenho lá. Mas é aquela. Vida real é vida real, né, cara? Então, a gente tem que pegar a base. É... Provavelmente, quando começar a colheita e o caminhão for meio vazio... Não digo caminhão cheio. O caminhão cheio, acho que ele não vai me liberar tão cedo. Mas, tipo, o caminhão meia viagem ali. Certeza que ele vai falar, ó, vai. E só que, claro, ele do lado, né? Que, e falar a verdade pra vocês, galera, a gente sozinho, a gente não faz besteira. Eu, pelo menos, eu não faço besteira sozinho. Agora, se tem alguém do lado, rapaz, a gente fica nervoso, cara. Daí a gente erra. Então... Ó, hoje mesmo. Cara, andando sossegado. Não é porque eu tô gravando aqui e o chefe vai ver esse vídeo depois. Que ele assiste todos os vídeos. Tem vez que é seis horas da tarde e em ponto ele já aposta... Manda no meu zap lá que tá assistindo o vídeo lá. É uma mulher, não vou buzinar, não. É... Então não é porque ele tá assistindo o vídeo que eu vou falar que não fiz besteirinha, né? Não, tipo, mas não fiz mesmo. Não errei marcha. É... Tá tudo certo. É igual algumas dúvidas. Que eu indo, né? Eu falei, cara, que marcha que eu desço? Eu tava descida. Perguntei pra ele. Então isso a gente vai aprendendo, cara. É... É aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Tipo, agora... Eu, quando fui, eu fui mais rápido. Porque... Era a hora marcada lá. Era cedinho. Agora... Cara, o meu compromisso que eu tenho lá em casa é tirar leite. Mas... De resto... Eu não tenho compromisso, cara. Então, ó... 1.500 RPM, 20 por hora. Estrada tá ruim pra caramba. É... O caminhão tá em terceira reduzida. Aqui, só que eu vou ter que dar uma cutucadinha. Truque levantado. É... Aqui eu vou ter que dar uma cutucadinha. Que essa subidinha aqui pode tá meio ruim. E... Há uns vídeos atrás eu já fiz. Que eu quis ir na manhinha. Bem sossegadinho. Pro caminhão. E... Pra não judiar, né? Ó... Vamos acelerar. É... Pra não judiar muito, é. Também não precisa tanto, né? É... E daí vem cair aí o caminhão. Não. Tá. Já secou bastante. Já não precisa judiar tanto. Não. Arrumaram o encaiador. Arrumaram. Aqui tava o encaiador feio, cara. Daí por isso que... Tem que dar uma aceleradinha. Vamos ver se ele se comporta bem de quarta reduzida. Ó... Esse tempo, ó... Não é um carro, cara. Você tem que... Espera. Manda a marcha. E vai, cara. Mas é uma sensação muito massa, galera. Dirigir o caminhão. É show, cara. Show mesmo. É outra sensação, cara. Você dirigir... Um carro. É uma coisa. Você dirige uma caminhonete. É outra coisa. Mas você dirigir um caminhão, cara. É... É uma sensação... Fora do normal, cara. É muito massa. Ó... Aqui eu tô numa rotação muito baixa. Então vamos pra terceira. Não temos pressa, né? Então vamos pra terceira. Olha aí. Pô, mas pior que a barrona de LED... Eu falei pro chefe hoje cedo que ele não... Que a barrona de LED não... Ah, como diz, galera. Não... Não funcionava bem. Não clareava bem. Mas até clareia bem, cara. Dá pra ver o tom amarelado. É a luz do caminhão, né? A LED, ela clareia mais em volta, assim, ó. Por isso até que atrapalha mais quem vem e dá os contra. Porque ela espalha muito a luz, né? 24 km por hora. Vontade de ligar o rádio. Só que assim, galera do céu, eu me surpreendi, cara. É... Faz muito tempo que eu não tenho som automotivo mesmo. Eu quando tinha som, eu tinha 4 Pioneer Champions. O famoso cara preta. 400 RMS cada... É... Enfim, galera. É um somzão absurdo. Dera de chacoalhar o cabelo, velho. É um negócio tremendo. Só que faz muitos anos isso. Mais muitos anos. Aí hoje, vamos lá instalar o som, cara. Ah, não sei o que. Esse subzinho aqui. Acho que é um subzinho de 10. É bem pequenininho. Esse subzinho de 10 aqui. 250 RMS. Tá louco de bom, cara. Não sei o que. Eu pensei... Ah, será? Será que tá bom? Rapaz do céu. E não é que é melhor do que eu pensava, galera. Vai ter que pegar e diminuir o ganho dele. Tá muita batida. Tá muita batida. Você escutando a música assim... Sabe que te cansa aquela batida? É... Claro. Se você colocar uma música de batidão, que é só o batidão... Pô, show. Tá top. Mas se você colocar um sertanejão, que tem uma voz, assim... Aquela batida vai te enjoando, sabe? Então vai ter que diminuir o ganho um pouquinho dele ali. Mas... De resto ficou show de bola, cara. E eu tenho que montar... Acho que eu vou montar um somzinho pra mim, galera. Vou montar um somzinho de... Lá em casa. Tipo, somzinho de bancada mesmo. Na casa. Porque eu tenho... Dos quatro da época que eu tinha som. Eu ainda tenho lá em casa. Quatro... É quatro não. Dois sub. Dois meus quatro. Eu tenho dois. Dos cara pretos. Os Pioneer Champions, né? Tenho dois. É... Tenho um módulo das cornetas. Tenho um módulo que é um Roadstar 1200. Aqueles mono. Nossa, agora só quem entende de som que vai... Vai ficar no vídeo. É... Mas enfim. O módulo que eu tinha por sub, né? Tá lá em casa. Eu tenho uma cornetona aquela... Como é que é? Eu esqueci o nome. É a Selenium D405, acho. Ah, é uma... Cavala de uma corneta. Tenho lá em casa. Que é tudo que ficou do meu som antigo. Que eu não vendi. Ou alguma coisa assim. Que eu vendi uma parte. Fiquei com outra. E tá lá. Eu acho que eu vou montar, cara. Vou montar e instalar lá em casa. E pra mim ficar usando. O que falta pra mim fazer isso só é um aparelhinho. Um aparelhinho de som que eu não tenho. Bem, na verdade eu tenho. Porém... Porém, como diz, não... Ah, não funciona o bluetooth, essas coisas. Lembra no início desse vídeo? Que eu falei, ó aqui. Soja bonita do meu primo. É ele ali no... No boteco. A mangueira da buzina. Tá dobrada. Por isso que ela tá esse... No início nem tava funcionando. Aí o patrão foi lá e deu uma dobradinha ali. E desdobrou um pouco a mangueira. Mas ela é três corneta. Eu tô fazendo o número quatro aqui. Mas é três. Nem sei se vocês estão vendo minha mão. É... É três corneta ali. E só, no caso, uma no início do dia tava funcionando. Agora tá duas. Aí falta a terceira tá funcionando pra... Pra dar o zapitinho bonitinho. Essas estradas. Nossa castiga, galera. Meu Deus. Agora imagina o caminhãozão carregado, velho. Quatrocento e saco de soja. Galera, eu tô ansioso, velho. Eu tô ansioso. Porque assim... Vai ser a segunda safra minha de soja. É... Que eu participo, né? No caso. É... Claro. A primeira safra no plantio. Eu só ajudava. Tipo, ia de vez em quando na fazenda. Nem filmei pra vocês nada. Eu não filmava pra vocês. A segunda safra. É... Tipo aí, no caso, colheita. Eu já participei um pouco mais. E agora nessa safra eu tô praticamente eu. De... De praticamente assim, cara. Número um na fazenda de trabalhar lá, eu. Então... É... Agora eu que participei mais, digamos assim, do plantio. Tudo plantio eu acompanhei. A questão de pulverização eu não tô acompanhando muito. Porque... Tipo... É só pra mim andar atrás do trator pra ver picos, essas coisas. Não tem muito... É... Como diz o patrão, ficar gastando meu dia de serviço, né? Pagando meu dia de serviço pra isso. Ah, então nessa questão de pulverização eu não tô indo muito. Mas questão de colheita, cara. Eu vou participar em tudo, cara. É... Não sei se eu vou aprender a colher essa safra. Vou incomodar o chefe pra... Pra me ensinar a colher. Pra mim fazer uns vídeos colhendo com vocês aí. É... Mas bazucar é certeza que eu vou bazucar, né? Provavelmente, talvez, uma viagem aqui com o caminhão. É... Carregado de soja. Mas eu tô na experiência, tipo... Ansioso, cara. Porque, velho... Pra filmar isso aí pra vocês, cara. Trazer esses conteúdos pra vocês. É... Tanto... Colheitadeira encaiando. Que isso vai acontecer. É certeza. Que a colheitadeira nova pra encaiar é só... É só respirar ali. Ela já... É só pensar ali numa chãozinha mohada. Ela já encaia. Aí nós puxar com a outra colheitadeira. Que nós já já fizemos. É... Outras imagens com o drone, velho. Pô, as colheitadeiras colhendo. É... Bazucando. Dronesão filmando. Cara, vai ser show. Vai ser show aí começar as colheitas, velho. Então, se você não é inscrito no canal, cara. Se inscreva, velho. Eu quase... É, velho. Eu nunca falo isso, né? Se você gosta do vídeo, gosta do conteúdo, dá o like, velho. Dá o like. Isso ajuda demais, velho. O conteúdo, galera, no canal mudou muito esses últimos dias por causa disso, cara. É... Por causa do like de vocês, galera. Porque pra galera... Desculpa pra galera que pede os jogos aí, cara. Mas o apoio dos vídeos aqui da vida real tá absurdo, cara. Obrigado. Obrigado pelo apoio. E o Farm Simulator, galera, é muito limitado, velho. Não tem o que você fazer lá mais. Não tem. Então a galera enjoou do farm. Então, por isso que eu tô trazendo vídeos da vida real, cara. Que é um negócio show de bola. É... É o mundo, né? Vocês gostam de Farm Simulator? Gostam de agricultura? Gostam... Então, cara. Tamo aí. Tamo simulando na vida real. Farm Simulator... Já que... Já que a Giants não lançou o farm. Tamo aí, cara. Tamo jogando Farm Simulator, sei lá, 2050. Nunca, jamais um jogo vai chegar na vida real, né? É impossível, cara. Tomara que a GoPro lá da caixa lá esteja filmando. Que deve ser filé. Cara, eu não vou escutar mais. Ah, não tem como escutar, né? Vontade de parar. E ir lá ver se eu passei em cima da lata. Esse é um dos melhores testes que dá pra fazer, cara. Coloca umas latas no chão. Mira o caminhão, hein? Isso aí é bom quando, tipo, tá com radinho e alguém atrás lá. Ó, vou passar em cima da lata aqui. Ver se eu vou passar, hein? Aponta o caminhão em cima e passa. Pra você ter senso, né? Senso de direção. Se tá tudo certo ou não. Quase oito horas. Quase oito horas da noite já, cara. Sendo que eu tiro o leite lá em casa, aí sete, galera. E já é oito horas. Eu tiro o leite hoje, ó, com as nove horas da noite. Coitado das vaquinhas, né, cara? As vaquinhas sofrem um pouquinho. Tem meu pai lá em casa, mas hoje não daria. Não daria pro meu pai tirar leite, porque queimou uma pecinha da ordem. E essa pecinha da ordem eu tô trazendo aqui na mochila, como é que? Descer só, não. Freio motor, como diz, tá em terceira reduzida. Só no freio motor, acredito que segura. Ó, vamos dar um exemplo. Coisa que eu tenho que aprender. Entrei em terceira reduzida. Tô vazio. Ó, tá só no freio motor. Tá ganhando velocidade, mas tá só no freio motor. Ó, agora eu vou ajudar um pouquinho no freio, ó. É... Coisa que eu tenho que aprender é isso. Tipo, opa, tô carregado. Vou descer aqui. O que que eu tenho que descer, hein? Primeirinha? Segunda? Tipo, uma serra dessa aqui. Ó, abrir a curva, claro. Senão, sobe lá, né? É, uma descida dessa aqui, com certeza, é em primeira, né? Primeira, agora na reduzida. Tempo trovejando pra chuva, cara. É, ó, pro caminhão vazio, basicamente terceira reduzida, ó. Descendo só no freio motor. Cara, se a câmera não tiver filmando lá, e tiver pelo som só dessa minha aqui, que eu nem sei se tá gravando. Deixa eu ver. Tá piscando. Tá piscando, tá gravando. É, se tiver só o som dessa minha aqui, cara, daí vai ficar chato, porque... É, não escuta, né, galera? Tudo fechado, os vidros fechados. Agora vai ter que andar assim. Os vidros fechados. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, e comenta aí galera Se vocês querem ver mais vídeos assim Tipo, eu tô deixando esse vídeo Vamos dar exemplo, rolar Minhas primeiras experiências Com o caminhão Eu tô deixando com vocês Vai ficar um vídeo longo Não sei quantos minutos vai ficar de vídeo Isso daí Mas Mas eu vou deixar aí pra vocês Ó, ajeitaram aqui, ó Boa É porque eu vi um comentário assim Faz um vídeo de uma hora De você aí na roça Não sei se esse vídeo vai dar uma hora Mas E se bem que esse vídeo é só um vídeo andando com o caminhão, né Mas Mas em breve eu faço um vídeo tipo Cara, um dia inteiro na roça É Pegando os melhores momentinhos E fazendo um Um vídeo só Eu vou tentar Amanhã Amanhã eu não sei como é que eu vou estar de serviço Mas se não chover amanhã Eu vou mandar mensagem pra uns amigos meus Que eles tem uns Valtra Ele tem Valtra Como é que é? 9,8,5 S Acho que é isso 9,8,5 É 9,8,5 Ou 9,9,5 Ah, alguma coisa assim É filipado, velho E filipagem caseira Caseira Amigo nosso que fez Não é aquelas filipagens que compram não Filipagem caseira O cara que pegou os ferros Trabalhou os ferros ali E fez a filipagem A duplagem, né Filipagem Não sei como cada um chamam, hein Mas O cara é manja, velho Aí ele tem ele Daí tem um É um TM Acho que é um TM TM alguma coisa É Eu não sei qual que é o modelo do TM deles Também filipadão Eu vou tentar conversar com eles Ver o que que eles estão fazendo Se amanhã eles estiverem no plantio Eu vou perguntar pra eles aonde que eles estão E vou ir lá filmar Aí eu vou tentar fazer assim Tipo uma hora de De vídeo Só que eu não sei Acho que tá molhado pra caramba Pra fazer vídeo A última vez que eu vi Eles estavam até Tinha até um Ah, eles tem dois Valtra Do 9,8,5 Eles tem dois Valtra Um filipado, um normal E esse azulzão Esse New Holland TM E daí eles estavam plantando Com o Valtra A114 Acho que é Ah, um dos Valtra dos novos Galera, bonito Valtrão gabinado Pô, top Aí eu vou ver Se eu estiver plantando ainda Eu vou Vou filmar pra vocês E meu celular piscando toda hora Porque tá passando Passando no sensor aqui A mochila Aí ele entende Que eu tô passando a mão Na tela Ou alguma coisa assim Média básica aí De 25 km por hora Bem sossegadão Da manha Até tem gente, cara Que Que comenta assim Nossa, se eu tivesse Tudo esses maquinários Eu não sei o que Galera, eu não sou dono Disso aqui não Tipo, esse caminhão O T6 Os 27630 Cara, eu não sou o dono Disso não Eu sou dono Daquele 95X lá O 95X Eu sou dono Até tem gente que fala Que eu sou fanboy New Holland Que eu só tenho New Holland Não, cara Não tenho Eu sou massa, hein, véi Toda vida gostei de massa E até comprei Meu primeiro trator Da vida massa, hein É, mas a galera Acho que eu sou fanboy New Holland Não, é só que eu trabalho Na fazenda Que estão os New Holland, né Aí É aquela Como só tem New Holland Lá Vou filmar New Holland, né O que que tá na estrada ali Não quero? Quero O que que vocês estão fazendo Na estrada, seus bichos Essas horas da noite Na estrada Vão caçar Filho de lomba Aí E bravo ainda Ah, filhotinho Coitadinho Bom, não passei por cima Ele pulou pra cá, galera Acho que deu até pra ver No vídeo Ele pulando pra cá É, mas enfim Eu mostro o New Holland Porque eu trabalho Na fazenda, galera Aí Por isso que Só tem New Holland Fim E aí E aí E aí